Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto 13 de maio 1905 Te adivinem que Guilherme de Aquino Reúne no Recife ardentes seguidores Fundando esta nação de vencedores Quem canta enobrece e dá prazer Esporte, esporte, uma razão para viver Eterno símbolo de orgulho é o pavilhão Mistras pretas e vermelhas com leão Erguendo o imponente, o imortal escuro Mostrando a gente que o esporte é tudo Que a vida tem de belo oferecer Esporte, esporte, uma razão para viver São gerações e corações fazendo a história São campeões e emoções descendo a glória Do bravo leão da ilha Esporte, obsessão Que faz bater mais forte o coração Torcida mais fiel não pode haver Esporte, esporte, uma razão para viver Esporte, esporte, uma razão para viver